Olá, bom dia! O Amazônia Repórter de hoje faz um convite especial para você. Venha conhecer a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, onde pesquisadores e ribeirinhos ajudam a preservar um pedaço intocado da Amazônia. Venha conhecer como estudiosos e gente humilde ajudam a colocar um pouco de luz sobre esse mundão de verde e de água. Uma área de mais de um milhão de hectares. Como a gente está vendo que machos e fêmeas estão um pouco divididos. Uma Amazônia em pleno fôlego. Única. Harmonia entre a floresta e o homem. Entre o céu e o espelho d'água. Mamirauá fica na região do Médio Solimões, a 600 quilômetros de Manaus. É a primeira reserva de desenvolvimento sustentável no Brasil. Criada em 1996. Uma área de mais de um milhão de hectares. Abrange três municípios amazonenses. O Arini, Fonte Boa e Maraã. Uma reserva de desenvolvimento sustentável busca conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas locais. É o conhecimento científico aliado à sabedoria popular. Fim de tarde. É na companhia de moradores da região que seguimos para a primeira missão em Mamirauá. Contar jacarés. Hora de invadir a noite dos rios da Amazônia. A contagem é noturna. A localização fica mais fácil. É jogar a luz e ver os olhos brilharem na escuridão. O trabalho ajuda a saber quantos animais existem por área dentro da reserva. Além de identificar as espécies. O que a gente está vendo aqui é um jacaretinga. Ele está mergulhado porque a gente se aproximou e é um pouco da defesa dele fazer isso. Ele tem aproximadamente um metro e meio. E na nossa contagem ele é o animal cento e... Dez. Cento e dez. Um a um, os jacarés são encontrados. Os ribeirinhos fazem uma contagem. E os pesquisadores, outra. A gente também está vendo um tinga de aproximadamente um metro e sessenta. E ele, na nossa contagem, ele é o bicho cento e trinta e três. O comprimento do jacaré é calculado pelo tamanho da cabeça. Tudo é anotado. A técnica leva em conta aspectos científicos da pesquisa e também o conhecimento popular dos ribeirinhos. O que a gente tenta ver é se a metodologia que a gente utiliza de um modo técnico funciona utilizando os equipamentos deles. E a gente compara, então, essa contagem comunitária uma contagem de uso de métodos tradicional com a contagem técnica que a gente utiliza, que já é conhecida entre os pesquisadores. Pedro recebeu o treinamento dos pesquisadores de Mamirauá. Uniu a ciência aos 28 anos de vida na região. A gente ganha mais conhecimento. E muita coisa que a gente faz é que eles ensinam para a gente. E uma que a gente também preserva. É muito bom preservar. Eu acho que isso tudo é importante para nós. Você acha que conhecendo, tendo mais conhecimento, você pode preservar mais? Pode, sim. Preservando mais o que a gente tem, a gente dá futuro para os nossos filhos, para nós. E a gente vai conhecendo cada vez mais com o Mamirauá, aqueles que passam para a gente, ensinando como é que a gente tem que fazer, como é que não pode fazer. Preservando. E é isso que a gente faz. E foi assim a primeira noite. De volta aos espelhos d'água de Mamirauá. Durante o dia, vamos em busca dos ninhos de jacaré. Encontrar os ninhos significa avançar por lugares onde a natureza nem sempre se deixa ver tão facilmente. Cortar água... e plantas. As plantas prendem nas hélices. É preciso calma para seguir em frente. Os ninhos costumam estar próximos das marcas. Os ninhos não são difíceis de localizar. Uma pilha de folhas e pedaços de galho misturados com terra. É a fórmula para manter os ovos aquecidos. Para monitorar o ninho com segurança, é preciso estar atento às fêmeas. Quando estão próximas, são perigosas. O melhor é que a fêmea seja dominada. Até porque ela também vai ser alvo de estudo. Ela luta, gira o corpo para tentar escapar. A equipe trabalha rápido. Bicho de olhos cobertos... Boca e patas amarradas. Daí começam as medições. Primeiro a cabeça. 13.1 Tamanho, peso... 40 quilos. Esta fêmea perdeu uma das patas. Possivelmente outro jacaré. Ou mesmo um ataque de pirâmides. Os pesquisadores retiram também pedaços de escamas da cauda. É uma forma de identificar o jacaré. Caso ele seja capturado outra vez. Inicialmente, nós estamos fazendo um monitoramento de fêmeas. O que estamos recolhendo? As informações de qual é o tamanho em que as fêmeas começam a colocar ovos, por exemplo. Este caso específico para nós é bem importante. Possivelmente a menor fêmea que a gente tem registrado em nossas atividades de campo. Uma das coisas que a gente está vendo é o acompanhamento que tem a fêmea. E logo depois nós vamos a marcar. Com essa marcação nos permite, por exemplo, se daqui a um ano, dois, dez anos, eu volto na região. A gente captura a fêmea. Nós com essa marca podemos identificar que já capturamos. E vamos ter uma relação de quanto cresceu nesse período. Quanto cresceu, por exemplo, em dez anos. E se ela ainda continua colocando ninho, fazendo ninho, colocando ovos. E ela é, por falar assim, uma fêmea reprodutiva ativa na região, na área de pesquisa. Depois de coletar todas as informações, hora de soltar a mãe jacaré. O monitoramento dos ninhos permite saber mais sobre a população de jacarés da reserva. Os ovos são retirados, medidos e pesados. Todos recebem uma marcação para serem recolocados na mesma posição dentro do ninho. E Delbrando caminha pela mata com a facilidade de quem viveu por ali mais de 40 anos. Sabe a localização exata de grande parte dos ninhos. Para quem um dia já foi um caçador de jacarés, ajudar pesquisadores a preservar a espécie é uma mudança para lá de positiva. Mudou melhor, demais. Porque eu achei que foi bom trabalhar com eles. Está aprendendo muito? Aprendendo muita coisa. Estou no mesmo conhecimento, né? Graças a Deus estou sendo chegado por gente que nunca me conheceu. E esse conhecimento o senhor vai fazer o que com esse conhecimento? Vai repassar para as pessoas? Vai repassar para as pessoas. Eu repassei muitas vezes já, né? Porque eu acho que um cara, primeiro eu andava com tudo aí, era tipo um falso daqui que passava perto de mim e ninguém me ligava, né? Eu não tinha conhecimento. Eu sempre digo na casa. Eu sou analfabeto, mas eu tenho um pouco de conhecimento, graças a Deus. E esse conhecimento o senhor se sentiu mais valorizado? Muito valorizado demais. Numa Amazônia de tantas espécies, cada dia fica mais claro perceber que para preservar, é preciso, antes de tudo, conhecer. Mais uma vez, invadimos a noite de Mamirauá. A procura é pelo maior jacaré da América do Sul, o jacaré-assu. Ele pode atingir até seis metros de comprimento. E é muito arisco. Quando o bicho não escapa do laço, tem início a uma verdadeira batalha de força. Depois de laço, o jacaré precisa ser completamente dominado e arrastado para a terra firme. É lá que os pesquisadores vão obter informações importantes sobre as características desse animal. Da água para a terra, o trabalho deve ser rápido para reduzir ao máximo o estresse do animal. O ideal é que em menos de 20 minutos, o estudo tenha sido concluído. É muito mais fácil para nós detectar os bichos de noite que de dia. Inclusive, por exemplo, para conferir o jacaré, para ver, para fazer as contagens que a gente já estuvo falando, a gente faz basicamente na noite. E também, como eles se concentram mais, as capturas não só a gente vai dar animais grandes, sino também para entender um pouquinho com a composição. Por exemplo, a gente já sabe que a primeira captura de hoje foi um macho. Se você relaciona com o que a gente fez de manhã, a gente encontrou as fêmeas em outro lugar. Então, a gente está vendo que machos e fêmeas estão um pouco divididos. Mamirauá é um pedaço da Amazônia onde a ciência e a sabedoria do ribeirinho se completam. Veja a seguir o trabalho de manejo do Pirarucu, que transformou a vida dos ribeirinhos que moram dentro da reserva de Mamirauá.